DJ Cretino Fuma no bag, ela persegue, sempre dizendo que é bom Eu tenho cash, droga na bag, e te dou luz e tom Ela só quer do marrom, resolvo qualquer B.O. Ela me nega, nunca deixa só, fumando essa arma me sinto melhor Eu tenho plug, eu posso contar, qualquer hora ele traz minha erva Pra relaxar, eu vou apertar uma bomba famosa, alambra que chamamos de vela Se eu não fumo, minha mente ansela, se eu fumo, minha brisa é com ela Atriz de novela, fumando na plantia, ela se roubou Vem no meu quarto, assando um baseado Vem cá chapadinha, depois joga de quarto Mas eu não vou jurar, baby, que não vai ter fim Entre amor e o dinheiro, sério, eu prefiro o dinheiro Antigamente não era assim, você nem ligava pra mim Hoje eu quero tudo que eu tenho, quer beber meu lim Fuma no bag, ela persegue, sempre dizendo que é bom Eu tenho cash, droga na bag, e te dou luz e tom Ela só quer do marrom, resolvo qualquer pior Ela me nega, nunca deixa só, fumando essa arma me sinto melhor Melhor, melhor, alambra efeito dominó Fumando da forte com essa vadia, todo dia hoje não me sinto só Ela quer do voo, do outro, só quer do voo e do melhor Pega a nave pra fazer fumaça, enquanto ela senta eu boto sem dó Gasto minhas notas, fupada de ó Fuma no bag, ela persegue, sempre dizendo que é bom Eu tenho cash, droga na bag, e te dou luz e tom Ela só quer do marrom, resolvo qualquer pior Ela me nega, nunca deixa só, fumando essa arma me sinto melhor Fuma no bag, ela persegue, sempre dizendo que é bom Eu tenho cash, droga na bag, e te dou luz e tom Ela só quer do marrom, resolvo qualquer pior Ela me nega, nunca deixa só, fumando essa arma me sinto melhor Eu tenho cash, droga na bag, ela persegue, sempre dizendo que é bom Eu tenho bag, eu tenho cash, droga na bag, elas persegue, sempre dizendo que é bom Tchau, tchau